E aqui ao meu lado, o senador Carlos Cortini, está passeando aqui pela Intendente, prestigiando o Carnaval do Pozo, o povo, o Carnaval Raiz. O senhor é carioca, conhece bem. Quem é carioca, privilegia aqui a Intendente Bagalhães. Eu nem fui no Sambódrom. Eu vi aqui hoje, curti o Carnaval, Carnaval Samba no Pé, Carnaval Raiz, trabalho de todas essas escolas de samba, que chegaram lá um dia, como a Caprichosa já esteve lá, como o Nidos da Rocinha já esteve perto. E isso é muito importante, porque isso é a celebração da nossa cidade do Rio de Janeiro. E é um Carnaval aberto ao público. Quem quiser vem e se diverte com o samba de verdade. Quer dizer, fortalecer essas escolas que vêm com tanta dificuldade, que são, na verdade, onde tudo começa. Porque depois eles chegam a Série Ouro, depois chegam a Elite do Samba, mas começa aqui. É o berço do Carnaval carioca. Por isso que, quanto mais a gente puder prestigiar e estimular o Carnaval no subúrbio do Rio, que vai levar a Marquês Sapucaí no futuro, a gente deve fazer. Aliás, a TV Alerje já há mais um ano seguido, cobrindo. E isso é muito importante, porque são esses artistas que têm a oportunidade de mostrar, para quem está presente e para quem está ali na televisão, o que é mais lindo, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, Raiz. Tem alguma escola de preferência? Olha, desde garoto eu sou capixosa de Pilares. Ah, então é isso. E vi cair triste e hoje eu vim aqui torcer para ser a próxima campeã. Não vou enganar, não. Daqui a pouco ela entra. Além da raça rubro-negra, né? Como bom rubro-negro, estou aqui para torcer também por ela. Ah, é da torcida organizada. Basta ser Flamengo. Obrigada, senador. Muito obrigado. Parabéns pela cobertura, TV Alerje. Obrigada.